Olá a todos, mais uma vez aqui Edson Gomes na Amazônia. Agora vou mostrar mais um fenômeno que tem também aqui na Amazônia, que são no período que as águas começam a subir do rio Solimões, no alto Solimões, aí começam a vir as madeiras. É uma situação complexa porque é muito perigosa a madeira, porque as embarcações passam e é prejudicial, pode até naufragar a canoa. Uma canoa pode naufragar, um navio pode furar o casco, pode ser de ferro, pode ser de madeira, como quer que seja, a madeira dessa aí tem toneladas de peso. E elas quando vêm descendo Solimões, elas vêm com peso, né? E esse peso pode arretar acidente, como virar um barco, uma canoa, furar um recreio, né? Então pode ver que são muitas madeiras. Elas vêm descendo do alto Solimões, né? Que vêm do Peru, passando por Tabatinga, e chegando aqui a Belém de Solimões. Ela percorre quilômetros e quilômetros, dias e dias descendo o rio, e indo se acumular nos remanços, né? Aquelas beiras. Pode ver que são muitas madeiras. Então são mais um dos complexos que acontecem das situações que tem aqui na Amazônia, e essa é uma delas, que é as madeiras que descem do alto Solimões. À noite, navegar aqui é perigosíssimo, quase impossível, mas tem a navegação. Mesmo com essas madeiras, existe a navegação. Os barcos passam, os recreios passam, as bálsons passam com toneladas de carga, que vêm de Manaus para Tabatinga, indo para o Peru, Colômbia. Então aí está mais um fenômeno da natureza aqui na Amazônia, que é quando o rio sobe, passa nas regiões que são as ilhas, né? São as praias, e ela vai inundando, e tudo que está ali vai descendo o rio abaixo. Uma madeira dessa aí pesa toneladas, 20, 30 metros, com circunferência de 4 metros, 3 metros, independe. Então aqui elas descem, olha o tamanho dessa madeira ali, ó. Então mais um dos fenômenos da natureza aqui na Amazônia. Mais uma das minhas filmagens pelas águas da Solimões, no alto Solimões da Amazônia. Ali as crianças brincam com o papagaio. Papagaio? Tá bom. Então aqui é a Amazônia. Isso aqui é a Amazônia, Brasil. Tá ali, ó. Agora eu vou aqui vender papagaio para as crianças que estão vindo aqui comprar papagaio. Papagaio de um réu? Eita! Criança de cuna, da etnia aqui, indígena. Eles vêm brincar de papagaio, ó. E aqui eu moro, aqui as margens do rio Solimões, no alto Solimões da Amazônia. Olha os papagaio, ó. Piançada, indígena. Papagaio? Troca? Troca? Não? Tchau, papagaio. Não. É um réu. Piançada, todos brincando, do papagaio. Tchau, 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 tchau.